Alegria Fui Não, por isso Fui Putotê vai pra lá Fete Fete Vai numa lenda E aí 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 Tem da Hello Kitty Rapidão Explode Vai Vai E aí 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 A mão pra frente à toa, ele não está se esforçando pra segurar o pinácio. Já está lá em cima do peso. Pé na bunda. Segura a mão. 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 Segura. Segura a mão. Agora você tem. Agora você tem. A gente está filmado e não está no ar. Mais uma. Vamos ir. Vai. 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 Obrigado.